Muitas agências bancárias e dos Correios estão fechadas por causa da greve das duas categorias. Mas você sabe exatamente como funciona o direito de greve garantido pela Constituição? Então veja agora na reportagem de Mara Martinez. O direito de greve está garantido pela Constituição Federal e também pela Lei nº 7.783 de 89. Mas esse direito só é garantido se o empregador ou a entidade patronal correspondentes forem pré-avisadas 72 horas antes da paralisação em atividades essenciais e 48 horas nas demais. Além disso, a manifestação e atos de persuasão usados pelos grevistas não podem impedir o acesso ao trabalho nem causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa. Amparado por leis, os bancários fecharam na última terça-feira pelo menos 5.132 agências e centros administrativos dos bancos em 26 estados e no Distrito Federal. Os Correios também suspenderam no mesmo dia os serviços prestados com hora marcada, entre eles o Sedex 10, o Sedex Hoje e o Disque Coleta. O comunicado foi feito pela própria empresa e os serviços suspensos vale inicialmente para a Grande São Paulo e para os estados do Paraná e do Tocantins, além do Distrito Federal. De um lado, os Correios. Do outro, os bancos. Duas instituições em greve. No meio, o consumidor, que tem que correr para não ficar no prejuízo. Você sai da sua rotina e atrapalha os serviços mais básicos, né? Então, assim, com certeza a greve prejudica o cidadão. Walter está sentindo os efeitos da greve dos bancos. Ela limita a nossa condição de utilização de um bem, né? Que é o dinheiro do nosso bem que está no banco. Eu, por exemplo, já estourei minha cota semanal de saque e não consigo mais fazer saque. Tenho pagamento de fornecedores para fazer, outros pagamentos para fazer, então eu estou articulando uma outra forma de fazer esses pagamentos porque eu não consigo mais sacar. Para este especialista em direito do consumidor, o cidadão tem que ficar atento aos serviços que as duas instituições deixam de prestar quando estão em greve. O consumidor, ele deve tomar algumas medidas preventivas. Ele deve utilizar-se de todas as formas alternativas que ele dispõe para pagamento dessas contas. Então, ele pode usar a internet, o caixa eletrônico, ele pode usar, pagar em lotérica, todos os correspondentes bancários. Ele deve tomar essa precaução.